Dá isso aí, o senhor. Ei, por favor, segura a palhação. Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém O coração no sufoco Um dia louco, quase louco Que espere e ela não vem E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa Solisão minha casa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o toque e baixa a lona E vira bugue pra caco Meu coração é cigano Mas é cigano acampado Em qualquer hora ele paga Eu chuto o pau da bataca E deixo o coração de lado Já perdi meu coração Vai sair dessa ilusão Levantar acampamento E a favor do vento Buscar outra paixão Mas ele insiste em bater Mas ele insiste em bater A mesma tenta em dizer E ela é tudo o que quer Que sem essa mulher Ele prefere no quê Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o toque e baixa a lona E vira bugue empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele paga Eu chuto o pau da bataca E deixo o coração de lado